Então, respondendo a tua pergunta, eu acho hoje tudo extremamente mais simples. Até essa coisa de entender passado, presente e futuro em Deus. Deus amou a Jacó, aborreceu a Esaú, aí vem a predestinação. Quando compreendida, linear, como tempo linear, até outro dia, não tinha jeito de Paulo pensar em predestinação, a não ser que Deus, na sua presciência, viu as coisas antes, como Pedro foi na presciência. Diminuir o impacto da predestinação em Pedro é mais leve. Eu só fui predestinado porque Deus sabia antes quais seriam as minhas escolhas. É até onde Pedro vai. Paulo não, Paulo vai mais adiante e diz que não, que foi eleição livre, unilateral, de Deus, me escolhendo. Como Gamaliel ensinava, que tinha sido o mestre dele no judaísmo. Como todos os grandes mestres do judaísmo ensinavam que o povo judeu era um povo que tinha sido apanhado dos demais povos da terra. E não é porque Deus sabia antes. Porque se Deus soubesse, sabendo antes, fosse escolher o povo judeu, Deus não escolheria o povo judeu jamais. Porque o povo, para ter dado trabalho, Deus mesmo diz na Escritura, eu escolhi vocês, mas vocês são piores do que os piores à volta de vocês. Agora, eu já nasci numa época em que Einstein tinha relativizado o tempo. Que maravilha nascer numa época pós-einsteiniana. É verdade. Que revelação! Que revelação, cara! O tempo curva, o tempo dobra, o tempo pode ser alterado, o tempo pode ser fechado, o tempo pode ser traspassado, o tempo pode ser, ele é produto e ele acontece dentro de algo que pode ser reduzido, o espaço-tempo, a nada. Quase nada, até na perspectiva da análise física. De modo que passado, presente e futuro estão presentes em tudo que a gente chama tempo. Para Deus, só existe passado para mim, só existe presente para mim, só existirá futuro para mim. Mas, em Deus, o meu passado, o meu presente, o meu futuro são uma coisa só, sem que isso anule a minha responsabilidade de escolha. E sem que isso tire o fato de que Deus toca em alguns de uma maneira muito especial nesse processo histórico todo. Mas, é muito melhor olhar para tudo isso de longe, com todos esses saberes que, por exemplo, eu tenho e Paulo não tinha, e Pedro não tinha, e Tomás de Aquino não tinha, e Agostinho não teve, e Lutero não teve, Calvino. Calvino, Calvino vivo hoje, teria falado sobre predestinação de um outro modo, porque ele era um cara das ciências possíveis. Vardem bem, Calvino era um cara das ciências possíveis, no tempo dele. Quais eram as ciências possíveis no tempo dele? Era a filosofia que ele estudou, era a língua hebraica, a língua grega, para quem queria ser cientista das escrituras, supostamente. Era o latim, e era a língua original que eles falavam. Tantas quantas conseguissem agregar. Língua era a ciência naqueles dias. Então, a partir do fato de que ele, desde criança, era um gênio do estudo das línguas e das ciências possíveis, é que eu digo que se ele estivesse vivo hoje, a teoria de predestinação que aparece nos textos dele seria outra, e seria feita a partir da compreensão da mecânica quântica e da nova noção de tempo, e da inquestionável nova noção de tempo, a qual nós fomos introduzidos inicialmente por Einstein e, posteriormente, por aqueles que seguiram o pensamento de Einstein, até para além daquilo que o próprio Einstein teve coragem de ir. Teve coragem de ir. Como o Planck, e que nos levou mais distante do que a gente possa imaginar.